O meu querido amigo André Quintal, cuja esposa é Silene Jardim, tá me entendendo? Que veio das origens dela, os antepassados tinham um sujeito chamado de João Tulipa. Então é Tulipa no Quintal do Jardim. Ele pediu para que eu fosse dar uma olhada na fonte. É velho esse André, né? Ele tá assim, o integrado de 723, o integrado de 723, 723 é do século passado, André. É impossível que você... Um cara ali se bobear é ele mesmo, olha lá. Vou tentar ver. A fonte é invocadinha, viu? Bem feitinha, minha forma de ver, muito legal, fiquei muito satisfeito com a aquisição. Acho que valeu, sim, o preço que foi pago. Aqui são dissipadores. Estão sendo servidos por um ventilador que tá instalado aqui por cima, atrás. O ventilador tem ventilação aqui atrás, né? Invocado, bicho. Hum. Fede, esse desgraçado, que tá merda, como fede. Os retificadores aqui, os relés. Deixa eu ver o que mais que tem. Tem um transistor embaixo. Potência, um TO, alguma coisa da vida. TO 220. Esse aqui foi fabricado em 2015. Tem um transistor de média potência ali, escondido ali embaixo. Meu Deus sabe que danada é aquele. O que eu toquei lá é o velho chip 3055, viu? O que ele tem lá no fundo, tá vendo? Assim, debaixo do dissipador, tem mais dois. A bustazinha, bem tranzada. Máquina quente mesmo. Ele é dois transformadores, né? Fonte, duas fontes. Totalmente independente. Uma do lado de lá, do lado de cá. Cada uma com a sua plaquinha na traseira. Dois transitores ali, que talvez seja o tipo 55, ali por trás, não sei. Excitado por um tipo 355. E tem um pequeno ali, que eu não sei que transistor é aquele. Transistor ali no fundo. Dois SD 880. Tipo de material bem respeitável. No estilo antigo, viu? Isso, André. 723. Exatamente. 723. Ele tem uma fonte auxiliar também aqui de... 5 volts. É uma fonte fixa e essas duas outras... Variáveis, né? Variáveis. Eu acho isso, gente. São dez parafusos para tirar e a alça... Os dois parafusos da alça. Bem construído, bem robusto. Eu estou satisfeitíssimo. Muito satisfeito mesmo com essa fonte. Interessante, o integrado 723... Ele existe desde 1970. É o integrado regulador... Do online... Parece que é 16 pinos, eu acho. Existe desde 1970. Para você ver... A qualidade de um negócio que... Desde 1970... É considerado... É usado até hoje... É respeitado. Você sabe que... É como aquele integrado 555... Até hoje é usado. O transitor 2N3055... Até hoje é usado. São aquelas peças que se consagraram, né? Se consagraram... No passado dos anos, né? Isso é muito interessante. A evolução das coisas, né? Você repara que... Certos integrados... Com toda a tecnologia moderna... 46 anos depois... Ainda não foram substituídos... Porque não foi criado nada... De fato melhor... Que vale a pena... Para as fábricas se arriscarem... 723 fez parte de milhões e milhões de fontes profissionais... De rádios amadores... De rádio amadores... Ao longo do mundo... Durante as últimas décadas... Esse 723 se integrado... Interessante isso, né? Eu tinha intenção... Eu tinha intenção de colocar a fonte na bancada... Mas o peso muito grande... Você acredita que estava desequilibrando a mesa? Essa mesa... Ela é... Ela é apoiada de forma... É uma mesa adaptada... Era uma mesa pequena... Que eu botei essa... Essa é um tampo de cama... Isso aqui é um tampo de cama... Numa mesa simplesinha de madeira... Que já existia assim, sabe? Então o peso... Ele estava querendo cair... Estava entendendo... Tinha muito peso daquele lado... Ou quando botava a fonte desse lado... Então amigos... Olha onde a fonte vai ficar... Puxei uma extensão... E a fonte vai lá... Puxo o fio dela... Aqui para a bancada... Posso arrastar essa bancada mais para lá... Para não usar fios muito longos... Mas... Vai ficar no rack a fonte... Ok? O relativamente passoso... O relativamente funcional... E a fonte não tão longe... Uma brava...